Fala galera do canal Edição do Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Carlos Gobato e hoje eu trago uma reflexão aí pra começar esse vídeo, né? Quem nunca ao querer desejar pedir uma pizza, sentir vontade de comer, pensa bom, eu gosto muito desse sabor, gosto muito do outro, acaba ficando na dúvida e não quer gastar dinheiro em comer um sabor de pizza apenas, então acaba optando por aquela pizza meio a meio então não tem confusão, de repente você mora com outra pessoa, né? como eu que sou casado, de repente os dois não gostam do mesmo sabor, você e sua mãe, sei lá você vai dividir a pizza com alguém e aí você acaba dividindo ela em duas, meio a meio Mas por que eu estou falando de pizza aqui nesse canal de música? Esse negócio do meio a meio, muito comum aí nos pedidos de pizza, ele também já aconteceu em alguns momentos em discos então discos que você não consegue bem definir, não é mussarela ou calabresa, é mussarela e calabresa Então no caso desses discos, eles não são de estúdio ou ao vivo Fica até difícil de classificar na discografia, né? Algumas bandas colocam esses discos na sua discografia de estúdio, a maioria delas, né? Mas pode ser que algumas considerem como um disco predominantemente ao vivo Como que a gente chega a essa conclusão? E por que as bandas decidiram, em alguns casos, lançar discos dessa forma, com essa peculiaridade? Não é algo tão comum, mas eu separei três casos pra mostrar pra vocês aqui nos quais esses artistas, essas bandas, elas lançaram um disco que seja meio de estúdio e meio ao vivo Um disco meio a meio, por que que isso aconteceu e por que que isso é legal, sobretudo no LP, pra gente escutar Então esse vai ser o nosso tema de hoje, eu vou apresentar esses três discos e contar um pouquinho, resumidamente, das curiosidades a respeito deles Antes de começar, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e siga lá a página do Instagram também pra estar recebendo as novidades Deixe o seu like se você gostar do vídeo, isso é muito importante Se você não gostar, depois você retira ou coloca o deslike, sem problema nenhum Mas o feedback é algo muito importante aqui para o canal E principalmente deixe o seu comentário, é muito bacana estar respondendo vocês aí Eu sempre dou atenção e respondo a todos os comentários aqui no canal, tá? Então sem mais delongas, né? Eu tava ouvindo aqui um determinado disco da minha coleção de LPs E aí eu resolvi falar sobre o tema e pensar se eu tinha mais outros itens na minha coleção Que respondiam a essa mesma situação, né? Se eles faziam parte desse mesmo padrão E eu consegui encontrar mais um na minha coleção E assim prontamente lembrar de outro disco também, de uma banda consagrada Que é dessa forma Ele é meio de estúdio e meio ao vivo Então eu vou fazer aqui nesses discos conforme eles foram lançados em ordem cronológica Eu tenho dois para mostrar para vocês, um em formato CD e um em formato LP E o primeiro que eu vou apresentar para vocês é aquele que eu ainda não tenho na minha coleção Se trata do álbum Uma Guma, do Pink Floyd de 1969 Esse álbum que tem uma capa bem interessante, né? Porque tem várias, tem uma profundidade ali na imagem, né? A mesma imagem repetida e cada vez ficando mais profunda, né? Como vocês já devem ter reparado aí na capa, principalmente na LP, isso fica bem claro E esse é um disco cheio de peculiaridades Não é o melhor disco do Pink Floyd É um dos discos que eu menos escuto, que eu menos gosto, tudo bem Mas ainda assim é algo ousado que o Pink Floyd fez, né? Sempre muito criativo E um disco extremamente progressivo e que deve fazer o gosto aí de muita gente Eu não me surpreenderia se algumas pessoas achassem esse um dos melhores álbuns do Pink Floyd Sem problema nenhum É um bom disco, né? Mas acaba sendo peculiar demais para mim Mas algumas dessas peculiaridades do Uma Guma de 1969 É que ele tem um lado de estúdio e um lado ao vivo Na verdade, o lado A do disco, ele conta com faixas ao vivo Gravadas lá dos primeiros discos do Pink Floyd São quatro faixas, eu lembro de duas aqui, né? Tem Interstellar Overdrive, que é do álbum de estreia, né? O Piper at the Gates of Dawn E tem a faixa título lá do Obscured by Clouds Mais outras duas canções aí que compõem o lado A do disco E que são canções executadas ao vivo, né? Por toda a banda Até aí tudo bem Quando você vira para o lado B Não é uma continuação de um disco ao vivo Mas é um disco de estúdio Músicas inéditas, até então não lançadas E que foram compostas para entrar nesse disco E a proposta é ainda mais interessante Ainda mais inesperada, né? Cada um dos quatro integrantes da banda a essa altura O Dave Gilmer, vocalista e guitarrista O Roger Waters, baixista e vocalista também O Richard Wright, tecladista e o Nick Mason, baterista Cada um deles gravou, compôs e gravou uma faixa Para o lado B do disco Para o lado de estúdio Só que fez isso sozinho, né? Fez a composição da letra Aquelas músicas que possuem vocal Nem todas aqui possuem Fez toda a estrutura da música E gravou todos os instrumentos O que é algo extremamente interessante Depois eles juntaram, pegaram a composição de cada um Para compor o lado B de estúdio do Maguma Que são várias suítes São várias músicas ali Bastante progressivas mesmo Bem interessantes aí É um registro realmente muito ousado do Pink Floyd E que é o primeiro caso Que eu me lembrei aqui desse tipo Devem ter outros anteriores, né? Que é de 1969 Então o álbum Maguma do Pink Floyd Ele é considerado um álbum de carreira da banda Um álbum de estúdio Até porque ele tem um lado inteiro De um LP de músicas inéditas De músicas gravadas em estúdio Porém ele é um disco meio a meio Ele é um disco meio ao vivo E meio de estúdio Então esse é o primeiro caso Que eu levantei aqui para vocês Antes de prosseguir para o segundo caso Que eu vou mostrar aqui para vocês Um CD Lembrando, gente Que, por exemplo Reunion lá do Black Sabbath Que é um disco Acho que de 97 É um disco ao vivo Duplo Várias faixas ao vivo Tem acho que mais de 15 faixas ao vivo E no final tem duas músicas de estúdio Inéditas Compostas com a banda na época Esse tipo de álbum Não entra aqui Ele é um álbum claramente ao vivo Está claro que a proposta dele É ser um álbum ao vivo E ele é vendido como tal Acontece que ele acaba tendo como bônus Duas músicas de estúdio Então eu não estou considerando Esse tipo de situações Ou o contrário também É um álbum de estúdio totalmente Que traz algum bônus Alguma coisa ali Com álbuns ao vivo Ele tem que ser literalmente Meio a meio Principalmente considerando O trabalho no LP Você ouve um lado É estúdio O outro lado Ele é ao vivo Aqui esse disco Que é claro Foi concebido também Na época do LP Ainda já Havia o CD Mas concebido aí Na época que o LP Ainda era muito forte É o Fandango Do Ziz Top Essa minha edição aqui É uma edição Desse box O Ziz Top É The Complete Studio É The Complete Studio Álbums 1970 e 1990 Que traz os 10 primeiros Álbuns de estúdio da banda O Fandango fica sendo O quarto álbum De estúdio Da banda Não 100% de estúdio Mas o quarto álbum De carreira da banda Lançado lá em 1985 E é um álbum Muito interessante O lado A dele Traz canções ao vivo Conforme a gente pode ver aqui Também tem aqui no CD O disco Para vocês terem uma ideia De como é essa edição Recomendo demais Quem puder pegar esse box Lá na Amazon Ele deu uma mão na roda É difícil de achar Alguns álbuns do Ziz Top Ele acaba ajudando bastante Mas aqui nós temos O Fandango As faixas Thunderbird Isso no lado A Que é o lado ao vivo Thunderbird Jailhouse Rock Que é aquela música Composta ali Um clássico Da música americana Que é muito popular Na performance Do Elvis Presley E também tem um medley A faixa número 3 É um medley Que encaixa 4 músicas da banda Lançadas nos 3 primeiros discos E eles encaixam aqui Em formato de medley Então essas 3 canções Já que a 3 é uma canção Bem longa Por se tratar de um medley Compõem o lado A Desse disco aqui O Fandango E o lado B É o lado Isso está até claro Aqui na capa E na contracapa do disco Que nós temos aqui Fotos de um show Então isso já demonstra Que tem coisa ao vivo E do lado B Do disco Nós temos a parte de estúdio Que traz 5 canções Ou são 6 Se eu não me engano Deixa eu fazer a conta aqui agora 1, 2, 3, 4, 5 6 canções Até porque as canções Do Z Top São bem curtas E rápidas Diretas Enfim né Tem músicas aqui De 2 minutos e pouco Acho que a música mais longa Tem 4 minutos Então conseguiram colocar 6 canções Do lado B Do LP E entre essas canções Aqui né Eu destaco as duas últimas Heard It On The X E principalmente Touch né Touch talvez seja o segundo Maior sucesso do ZZ Top Até então Já tinha lançado no álbum Anterior o Três Ombres A música Lagrange Foi muito sucesso né Foi Realmente estourou E a música Touch Também ajudou bastante A alavancar a carreira Do ZZ Top Então eles acertaram Talvez não tivessem Material suficiente Para encher um disco Mas tomaram a decisão Correta aqui De lançar um álbum Interessante Que fosse metade Ao vivo E metade de estúdio E aí teve espaço Para algumas grandes músicas Do lado de estúdio Ele é todo muito bom As 6 músicas são muito boas Também destaco A que abre o lado aqui Que é Nest Dogs And Funk Kings Mas principalmente Essas duas canções Heard It On The X É uma música que Já foi tocada ao vivo Pela banda várias vezes Faz parte de coletâneas E tal E Touch É um dos grandes sucessos Da banda Uma música maravilhosa Genial do ZZ Top E que está aqui Presente no Fandango Esse daqui Eu tenho em CD Nesse arquivo aqui Do Box Então em CD Acaba que A gente não percebe Tão bem isso Porque já vai direto Termina a terceira faixa Ao vivo Já emenda Com o lado de estúdio Mas no LP Nós temos essa dinâmica O lado A Ao vivo A gente vira Tem o lado B De estúdio também Isso acontece aqui No Fandango De 1975 De 1975 Do ZZ Top 75 Isso 75 Acho que eu falei 85 em algum momento 1975 E aqui Para apresentar o último E o que me inspirou A gravar esse vídeo aqui É o álbum Eu já falei algumas vezes Aqui no canal A respeito dele Mas não com essa abordagem Que é o Lies Do Guns N' Roses Álbum de 1988 Ele sai no ano seguinte Ao Appetite for Destruction O Appetite for Destruction Faz um sucesso tremendo A banda tem que aprontar Material Porque precisa aproveitar Principalmente no ano de 88 Em sínia Demorou um pouco Para o Appetite Cair na graça do povo Mas logo O Appetite vai ser muito falado E as pessoas ansiosas Até o novo do Guns E aí eles foram produzindo Algumas músicas de estúdio Mas não tinham o suficiente Para encher um lado Por outro lado Estava acontecendo um fenômeno Que é um EP ao vivo Do Guns N' Roses Que já havia sido lançado Pela banda Em 86 Antes do lançamento Do Appetite for Destruction Que é esse Live Like a Suicide Tanto que aqui embaixo Temos aqui uma informação Que diz o seguinte Esse álbum inclui Material previamente Gravado pelo Guns N' Roses Em seu EP Live Like a Suicide Que foi uma produção Independente Num pequeno estúdio Chamado de Suicide Records Então o Guns N' Roses Fez isso aqui Por conta própria Números limitadíssimos E depois que a banda Fez sucesso As pessoas começaram A procurar por isso E simplesmente não tinha Para vender Porque era uma produtora Independente Então eles uniram O útil ao agradável E aproveitaram Pegaram as composições De estúdio aqui Que são o lado Lies Que juntaram Com as ao vivo No EP Live Like a Suicide São oito faixas Quatro do Lies E quatro do Live Like a Suicide Que compõem esse disco aqui Então por ser em LP Ele faz todo sentido Naquele processo De meio a meio Inclusive é um tipo de disco Que se você tiver afim Só de ouvir o ao vivo Ou só a parte de estúdio Todos esses aqui Que eu citei Ele faz sentido Porque você De repente Só quer ouvir aquela parte Ali A performance da banda Mandando ver Nas músicas ao vivo Ou a parte criativa Inédita de estúdio Até então Então dá para conceber O álbum dessa forma também E aqui nós temos O cartinho Veloque E aqui traz as informações No EP Live Like a Suicide Nós temos as canções Reckless Life Nice Boys Move to the City E Mama Kim A música Move to the City É uma música Com a composição Do Guns N' Roses Nas suas demos E Reckless Life Reckless Life Isso, exatamente Reckless Life Às vezes eu confundo É uma música Que é da época Do Hollywood Rose Uma banda Anterior ao Guns Temos a música Nice Boys Que é um cover Da banda Rose Tattoo E a música Mama Kim Que é um cover Do Aerosmith Que era uma grande Inspiração Dos caras da banda Na época E até é interessante Isso porque Nesse caso aqui Na capa do Guns N' Roses Fica muito clara Essa distinção Do estúdio Para o ao vivo Isso continua Aqui no encarte Que é em forma De envelope E aqui no Lies Nós temos Quatro músicas acústicas Mais uma Uma coisa audaciosa Corajosa Do Guns N' Roses Que conseguiu fazer Um álbum bem Rock and Roll Com faixas acústicas Usando violões E etc Aqui tem as faixas Patient Tem aquele Assovio clássico Um dos grandes sucessos Do Guns N' Roses Temos a música Used to Lover Que é uma das minhas Salvoitas da banda Uma música bem Rock and Roll Apesar de ser acústica Eles conseguem colocar um peso Inclusive na letra da música Que é um tanto quanto absurda Temos também as canções You're Crazy Que é maravilhosa também Uma música muito, muito boa E a música One in a Million Que também ficou muito popular Muito famosa Então juntaram aí Essas quatro canções Com as quatro canções Do EP E um álbum Meio a meio Meio de estúdio Meio ao vivo Então aqui no LP Eu só quero conferir Qual que é o lado A E qual que é o lado B Porque eu nunca me lembro ao certo Deixa eu ver aqui No disco Gatham Records Aqui o lado A É o lado ao vivo Então tem coincidência Esses três álbuns Que eu apresentei pra vocês Eles começam Com o lado que é ao vivo E aí partem Para o lado de estúdio Então aqui nós temos O lado A Não sei se dá pra vocês verem As faixas ao vivo Gatham Records A gravadora né E no lado B Ou perdão Aqui o lado B Que tem As faixas acústicas E inéditas De estúdio Então Esse daqui é um trabalho Bem interessante Do Guns Nervous Bem na sequência lá Do Apetite for Destruction né E que foi uma boa sacada Da banda De recolocar no mercado Melhor Colocar no mercado Oficialmente Aquele EP ao vivo Que as pessoas estavam procurando Junto com essas novas canções aqui Para aproveitar Ali o hype né Para aproveitar o grande momento Do Apetite for Destruction E ganhar tempo aí Para compor com mais calma As músicas que viriam fazer parte Lá depois do Use Your Illusion Então lá É um disco muito interessante E esse daqui O formato que eu tenho Ele propicia Que a gente tenha Essa experiência De uma maneira muito clara né De você Escutar o disco Meio a meio Então você coloca lá Vira Ouve a parte ao vivo Vira Ouve a parte de estúdio É óbvio que você não precisa Respeitar essa ordem também Se você quiser ouvir o estúdio Primeiro ou ao vivo Depois Que é como eu costumo Ouvir aqui Você pode fazer tranquilamente também E se você tiver O Maguma aí Ou o Fandango né O Maguma do Pink Floyd Ou o Fandango do ZZ Top Aqui em LP Você consegue também Ter essa experiência Eu acho algo muito bacana E muito peculiar Na história da música Então eu apresentei para vocês Hoje três álbuns Que são Meio estúdio E meio ao vivo Então o caso aí O Maguma do Pink Floyd Fandango do ZZ Top E Lies O Guns N' Roses Se vocês se lembrarem De mais algum exemplo assim Coloque aí nos comentários Que a gente pode vir a fazer Uma parte dois Mesmo que eu não tenha eles Aqui na coleção né A sugestão de vocês É sempre muito interessante Alguns vídeos aí Vocês sempre trazem Bastante material Que eu com certeza Estarei considerando E fazendo novos vídeos Em continuação dos temas É claro Caso tenha interesse de vocês Então era esse o tema Que eu gostaria de apresentar Para vocês Surgiu meio que aleatoriamente Na minha cabeça Ouvir o Lies Do Guns N' Roses Logo eu lembrei Desse álbum Dos ZZ Top também E o do Pink Floyd Mas aí você se lembrar De mais Pode colocar aí Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva Se ainda não for inscrito Siga lá a página do Instagram Muito obrigado E até a próxima